Antigamente a gente fazia como? Pegava o feijão macaça, veja como é estombo, pegava o feijão macaça, botava de molho, depois tirava da casca, descascava ele todinho, pra depois pegar o pilão e bater. Como agora nós já encontramos pronto, é melhor a gente faz. Agora por motivo do... que nós não temos, nem todo mundo tem, um liquidificador poçante, que pra fazer essa massa, não pode ter montado. Eu sei. Aí fica muito difícil. Uhum.